O capitalismo, onde os países do norte eram considerados mais poderosos, até hoje, como os Estados Unidos, os países da Europa e Japão eram as potências miliais da época que sustentou a guerra. Então, esses países pequenos, considerados países do sul, sofreram essa decadência muito grande em termos de recursos financeiros para poder sobreviver, aguentar o impacto do pior. Então, a partir dessa linha imaginária que vocês estão vendo aí, a do norte era considerada os países do norte, e aqui os países do sul, caracterizados os países de terceiro mundo, onde é avaliado pelo início de desenvolvimento humano, que foi mencionado no grado, que vai caracterizar a mortandade infantil, a natalidade, onde esses países não teve uma política de controle de natalidade, suficiente para que a população não crescesse, e as cidades se inchassem, de novo, o número de favelas que o OIT, o piso, uma série de coisas que é característica dos países, como de novo. Não tem uma saúde adequada, não tem meio de transporte adequado, gente é um ponto de comunicação, tudo é dependendo dos países. O país do norte é considerado o país do primeiro mundo, porque ele lá em Real, da tecnologia avançada, lá em Externo Poderio Econômico, aonde está instalado o FMI, o FMI de Monetário Internacional, aonde os países subdesenvolvidos são dependentes dele, que ao longo dos anos, essa imagem está sendo mudada, isso que está sendo dentro do nosso país, apesar de nós termos o presidente, que não estava dentro dos parâmetros do nosso, que a gente faz a faculdade de hoje, o Fernando Doutor Superdor, e o presidente do nosso país, não tem o segundo grau. Mas, isso não quer dizer que ele não tem raciocínio para poder fazer a escolha, porque quando a gente quer, a gente faz, colocou uma equipe boa, e o Brasil saiu do FMI, pelo que não, os dados foram mostrados, o país começou a se montar, porque nós, apesar de ser um país de industrialização, carguer mais que ele, a gente conseguiu sair dessa crise, que nós era totalmente subordinado ao nosso, americano, a realidade é essa, todos os nossos produtos internos, que eram vivos na cultura, a gente vivia só da cultura, a gente vivia com um sofrimento grande, desde a crise econômica de 1929, que é a crise do café, que atrangeu violentamente, a gente não via a diversidade que nós temos hoje, no país, a gente criava aquele monopólio só, com todas as formas, então, sofreu essa decadência, que foi uma crise violenta, que avalou, né?